bom dia meus companheiros e meus seguidores aí do canal xerife do mato caçando e preservando hoje 5 de setembro de 2021 tá aqui branquinha piaba piaba tá aqui piaba e ali a fumacinha vou ver o que é que vai dar qualquer coisa chega um vidinho pra vocês em nome de jesus quem gostou diga amém quem não gostou também diga amém eu sempre gosto sempre diga amém um bom dia para todos e não esqueça de ir lá no joinha lá no sininho se inscreva aí no canal do xerife do mato ajuda o velho em nome de nosso senhor jesus cristo e nosso deus jeová cuida para cuidar tchau e um abraço